Aí pessoal, cadeira da Cavo Unique, com a placa do iFix, vou fazer os testes aqui, refletor, sistema de água no pedal, um temporizador já na própria placa, agora fazer as funções dela aqui, subindo, assento, inclinando. Certo pessoal, e é isso aí, então meu nome é Igor, sou técnico aqui de São Paulo, quem precisar de um contato, de um técnico no seu consultório, é só dar uma ligada aí, DDD 11954342562, obrigado hein!